Do que vale um Mustang bem louco, raro conversível com os bancão de couro garganta E aí galera, beleza com vocês? Peregrino Games de volta com mais um vídeo E hoje eu vou ensinar pra vocês galera, fazer um tutorial aqui de como tá colocando skin no baú dos caminhões do Raid Truck Simulator, beleza? Desde criar, né? No PixArt, até instalar, porque ainda tem bastante gente ainda que tem dificuldade, né? Então vamos tá reforçando aí o pessoal como faz isso, beleza? E lembrando a vocês que só serve nesses caminhos aqui, ó Ele só serve nesse 1620 aqui, baú Fiz uma coisa meio zoada aqui, mas não dá nada Só serve nesse 1620 baú Nesse aqui que é o cargo, se não me engano é... Se não me engano é o cargo 1932P, se não me engano E esse Volvo aqui, cara, o VM, beleza? É só nesses três que servem essas caras que eu vou tá mostrando pra vocês aqui, beleza? Então beleza, então galera, vamo tá indo lá pra eu mostrar pra vocês Vídeo chato aqui, né? O que é que serve? Vamo tá mostrando pra vocês aqui como faz, beleza? Vamo lá então Você vai ter que fazer, galera Primeiramente Eu costumo entrar nas imagens, cara É bem melhor, eu confesso que é bem melhor fazer nas imagens, certo? Então beleza, ó Vamo vim aqui nos imagens, tá? Pronto, agora eu vou fazer o que? É... Eu só tenho as cargas, eu só vou ter elas no VM, cara Então você vem aqui no VM Certo? Aí vai tá todas as cargas aqui Completinhas Mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui A... Desde o zero, né? Então beleza Eu faço sempre assim Então pra mim é mais fácil Você vem aqui Apareceu essas imagens Você coloca em compartilhar E aí você joga no PixArt Pra mim é muito mais dinâmico Aí você vai tá podendo fazer a skin do caminhão que você pretende fazer, né? Aí você não fica naquela Ah, mas qual caminhão eu escolhi, né? Aí pelo menos você já vai direto nela Beleza Chegamos aqui Vai tá fazendo o que agora? Vamo dar um exemplo aqui, ó Eu quero só pintar ela Beleza? Vai tá fazendo Bom, vem aqui na pintura, né? Daí eu coloco esse quadrado Coloco o preenchimento, né? Ok Aí eu vou tá pintando Nossa carroceria aqui Nosso baú Né? Bem bonitinho aqui Beleza Fiz isso aqui Vou fazer isso aqui Aqui embaixo também Beleza Beleza Vou diminuir um pouco a porta aqui Vou tá fazendo nesse aqui Aumenta um pouquinho aqui E aqui E aqui no fundo Certo Bom, fizemos aqui Um negócio aqui Vamos supor agora Que eu queira colocar uma foto No fundo, né? Naquele fundo ali Eu vou dar um exemplo aqui Vou pegar uma foto Sei lá Uma mulher aqui, por exemplo Essa aqui mesmo Que é o exemplo Que eu sempre dou aqui, né? Algumas coisas Eu coloco bastante Esse 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 adesivo aqui Coloca aqui Né? Beleza Ficou a skin Da mulher aqui No fundo Beleza Vamos salvar aqui Nessa setinha Aqui Né? Clica nela de novo Coloca Save and Share Tá salvando aqui Tudo certo Salvou Beleza Vamos sair daqui Agora a gente pega A gente já É Vou estar fazendo Uma coisa diferente aqui Que eu não Eu não esqueço de fazer Pra ficar mais fácil Né, galera? Pra você Achar mais facilidade A sua skin Você vai lá Na memória interna Vai em Pictures Depois aqui Em PixArt E beleza Agora vamos achar A skin Da nossa Baú Tá aqui Beleza Vamos colocar aqui Skin Tutorial Beleza Beleza Rehomem Irmão Deixa eu só Confitar a música Que parou Sem querer É Beleza Galera Agora Você pega Vai estar aqui Skin Né? Tá aqui no fundo Skin tutorial Beleza Galera Então agora o que você vai estar fazendo? Beleza, tudo certo aqui Deixa eu dar uma fechada nas abas aqui Tranquilo, agora abre de novo o jogo Abrindo de novo o jogo Aí o que você vai fazer? Bom, vai na garagem de novo Esse comercial me irrita viu cara Beleza, chegamos aqui Agora você vai lá Tanto no 1620 né galera Tem aqui pra dar um exemplo né Aí você clica em skin carroceria Aí você coloca procurar Aí você vai voltar lá Atrás Até chegar aqui ó E aí você coloca SD Card Tá meio invertido os negócios aqui SD Card é memória interna E o SD Storage é A memória externa Aí você vem em Pictures Como eu sempre falo E em PixArt Chegamos aqui E você vai na Skin Tutorial Certo? E tá aqui Nossa Skin Né? A Skin da carroceria E o fundão aqui da mulher Certo? Aí Serve tanto nesse Como nesses daqui também né galera Por exemplo Nesse aqui também Você vai colocar na Skin Você vai clicar em carregar E vai acontecer a mesma coisa Tá vendo? Vai aparecer aqui a Skin Mulher Zona Atrás E a mesma forma Com o Volvo Galera Tá vendo irmão? Esse aqui já Fiz uma coisa mais legal né Coloquei a Skin da Coca-Cola Mas eu vou estar dando um exemplo aqui ó Skin de novo Skin Tutorial Fechou baladeira Fiz uma coisa galera É só isso aqui mesmo É bem simples né Rápido Prático Mas porém A gente tá fortalecendo aí O pessoal aí Pra tá colocando aí Pra não ter erro nenhum né Pra você Curtir a beça O jogo aí Que só tende a ficar melhor E hoje eu vi uma entrevista Com o Emerson Cara E o jogo só vai ficar Daqui em diante Só vai ficar foda Então vamos apoiar aí Vamos fortalecer aí Todo tipo de De vínculo Que 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 o HTS tem Com canais E não só o meu né Eu peço claro Eu peço O fortalecimento do meu canal Porém Dá uma força Pra todos os youtubers aí Que tem Os vídeos de De HTS Cara Porque Esses vão ser os essenciais Mais pra frente né Então É só isso aqui mesmo galera Eu espero que vocês Tenham curtido aí Essa tutorial pequena Essa tutorial básica De como Criar Entre criar a skin Do baú E instalar no caminhão Beleza Então divulga nas redes sociais Com seus amigos aí Dá esse like frenético aí E vamos pra próxima Um salve Um geral pra nós E boa Fui Tchau Tchau Tchau